Deixar pelo menos uma meditação, uma breve meditação Sobre o que estamos fazendo aqui esses dias E eu gostaria de deixar pra vocês uma palavra que está em 1ª Reis 18 Eu acordei hoje de manhã com essa palavra no meu coração queimando Por isso eu não podia deixar de compartilhar Aqui fala de Elias, quando ele estava no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal Vocês, quem já conhece essa história, deixa eu ver pra quem é familiar aqui A maioria Foi feito um desafio, os profetas de Baal contra Elias O Deus que respondesse com fogo, Israel se prostraria e adoraria E aí a Bíblia fala aqui no capítulo 18 Que os profetas de Baal começaram a aclamar Todo o povo estava observando E os profetas de Baal começaram a aclamar ao Deus deles Dizendo, responde Baal, responde Baal E nada, e não aconteceu nada Até que aqui no versículo 30 diz assim De 1ª Reis 18 Então Elias disse a todo o povo Aproximem-se de mim O povo aproximou-se E então Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó A quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida Dizendo-lhe, seu nome será Israel E com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor Até aqui Eu gostaria de dizer algo aqui Não gostaria de terminar esse culto apenas cantando e dançando Mas eu gostaria de deixar essa palavra ao seu coração Nós vamos falar aqui nesses três dias sobre adoração Mas a adoração Ela precisa, para que ela aconteça Precisa de um altar A Bíblia diz que no Antigo Testamento Quando as pessoas iam entregar uma adoração a Deus Elas levavam um animal Um carneiro Elas levavam um animal Que aquele animal representava o seu pecado Ali sobre aquele animal seria colocado o seu pecado E ali elas matavam aquele animal Colocavam no altar E ali o fogo do Senhor consumia E aquele pecado era perdoado Então quando falamos de adoração A primeira coisa que você tem que pensar A primeira coisa que você tem que meditar É sobre um altar Diga assim comigo Adoração Sem altar Não é adoração E aonde está esse altar? Eu quero só que você medite nesse pequeno trecho O que é o altar? Hoje será que nós precisamos vir para o culto E trazer um bezerro cada um nas nossas costas E deixar aqui no altar? Não Por que não precisamos mais? Por que? Porque um dia A palavra do Senhor mesmo declara Deus amou o mundo de tal maneira De tal forma que ele deu o seu único filho Ele deu o melhor que ele tinha E ali Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário Por mim e por você E por causa disso Porque Jesus entregou a sua vida por mim e por você Hoje nós não precisamos mais trazer animais Para queimar diante do altar do Senhor Hoje Sabe aonde está o altar? Faz assim ó Aonde é o altar hoje? Seu coração E aqui o Senhor diz nessa palavra E é essa palavra que eu quero deixar Como meditação do primeiro dia Desse Congresso Dessa conferência A Bíblia diz Que depois que os profetas de Baal Clamaram 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 Até cansar Quando o homem de Deus O profeta de Deus Chegou Quando Elias se aproximou A primeira coisa que ele fez Reparou O altar Que estava Em ruínas Meu irmão A gente fez muita festa Aqui A gente celebrou A gente dançou Diante do Senhor Mas quem sabe O teu coração Não está para a festa Hoje Quem sabe O teu coração Está precisando Ser restaurado Você achou Que ia sair daqui Sem receber algo Alegra-te Porque o melhor vinho Vem no final Nessa noite O Senhor está convidando Pessoas Enquanto estávamos adorando Eu comecei a vislumbrar Aquela visão de Isaías Foi muito forte isso Nessa noite O Senhor está querendo Aleluia O Senhor está querendo Atrair algumas pessoas Para perto de si Pessoas com corações Quebrados Quem sabe O altar O teu coração Está quebrado Hoje E você precisa Restaurar O altar Do Senhor Talvez você Não tenha conseguido Viver uma vida De santidade Em outras palavras O que é Reconstruir o altar Que estava em ruínas O que é isso Isso não é Só para quem Nunca entrou Numa igreja Não Eu estou falando Até para quem É meu irmão Mesmo Que já está Aqui na igreja Sabe o que é isso Restaurar O altar Que estava em ruínas O tema É restaurando Adoração Restaurar O altar Que está em ruínas Sabe o que é É você se arrepender Não adianta Aclamarmos Por avivamento Não adianta Dizermos Nós somos O povo do avivamento Não adianta O Brasil Bater no peito E falar Nós somos A nação do avivamento Como muitos falam lá Mas se não tem Arrependimento Não tem avivamento Ouçam isso Sem arrependimento Não há avivamento Mas eu tenho uma boa notícia Para você O Senhor diz Na sua palavra Que há um coração Quebrantado E contrito Não desprezarás Ó Deus Por isso eu gostaria De orar Por algumas pessoas Aqui especificamente E aí já vamos finalizar Se você sente Que o teu coração Está em ruínas Se você sente Que a tua alma Está ferida E você quer reparar O altar Para que o Senhor Possa descer A palavra diz aqui Depois que Elias Orou ao Senhor E o fogo do Senhor Consumiu o altar Se você deseja Isso no teu coração Seja você Quem for Seja você Alguém que entrou Hoje pela primeira vez Aqui nesse lugar Ou seja você Alguém que Está até Trabalhando na obra Do Senhor O Senhor busca Corações Não interessa De quem Ele busca Corações Se você Essa pessoa E gostaria De receber uma oração Vem aqui pra frente Rapidamente Porque nós já Vamos finalizar Não se envergonhe Se a igreja puder Até curvar Sua cabeça Esteja em oração Se puder Se não for pedir demais Gostaria que vocês Até se ajoelhassem No altar do Senhor Sabe Agora é você Com Deus Abre sua boca E comece a falar Com Deus Diga ao Senhor Como está o seu coração Abre seu coração Para o Pai Ele te conhece Ele te conhece Restaura o meu coração Restaura o meu coração Cura Cura o meu coração Senhor Cura 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 O meu coração Toca Toca O meu coração Toca O meu coração Lê a lama nasceu Lê a lama nasceu Lê a lama nasceu Cura 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 Coração quebrantado Coração quebrantado Não desprezará, Senhor Cura Cura, Senhor Cura, Cura, Cura No mais profundo No mais profundo Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Com Teus braços de amor Cheira a nova surreira da balabacê Em nome de Jesus Seja tocado Seja tocado Seja tocado Cora, Senhor Cora, Senhor Cheira a pação Cura-me Senhor Cura-me Senhor Cura Senhor, Cura Senhor Ele está curando a alma de muitas pessoas aqui Talvez agora nesse momento enquanto estou orando por algumas pessoas O Senhor está trazendo a sua memória Pessoas que você precisa liberar perdão Não adianta querer restaurar o altar do Senhor Sem perdão Sem liberar perdão o Senhor não restaura Porque Ele diz Como você pode impedir que eu perdoe os seus pecados se você não perdoa o seu irmão? Por isso o Senhor te diz essa noite Perdoe, perdoe aqueles que te fazem mal Talvez seja o seu pai, seja a sua mãe Cura, Senhor Cura, Senhor Cura, Senhor Cura meu coração Limpa essa ferida Cura essa ferida, Senhor Eu sou o teu Eu sou o teu Eu sou o teu Eu sou o teu Cura 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 Diga ao Senhor, Cura-me Senhor Cura-me Senhor Cura-me Cura 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 a minha alma, Senhor Cura Cura o meu coração Cura o meu coração Cura 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 Cura-me senhor, cura-me senhor, cura-me senhor, minha alma anseia por ti, com uma coça anseia pelas águas, com uma coça anseia por ti senhor. Cura-me senhor, 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 cur Liberdade, liberdade, liberdade Sejam livres, livres Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor Cura-me, Cura-me, Cura-me Seja curado em nome de Jesus Todos vocês que estão aqui à frente, se puderem repetem comigo essa oração Diga Jesus, eu me rendo a Ti Toca o meu coração no mais profundo Eu quero reconstruir o altar Que estava em ruínas E eu quero oferecer a Ti Uma adoração Pura E sincera Toma o meu coração Toma o meu coração Algum de vocês que estão aqui à frente Vieram pela primeira vez aqui na igreja Faz um sinal pra mim te conhecer Balança sua mão aí pra eu ver Se tem alguém aqui na frente Ou alguém que está aí também Se você não veio ainda tem tempo pra você Talvez seja a primeira vez que você entrou na igreja Se é você, levanta sua mão Faz assim pra mim Não vou insistir muito Alguém Amém Continua a oração Diga assim Espírito Santo Mais forte Espírito Santo Toca o meu coração Com fogo Assim como foi com Elias Queima tudo aquilo que não te pertence Em nome de Jesus Liberta-me Eu quero ser livre Pra te adorar Pra me render Por isso toca o meu coração Com teu fogo Me consome Em nome de Jesus Vamos continuar orando por eles Igreja, estenda sua mão Fique de pé Já vamos finalizar Ore por eles Em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Toca Confirma a tua palavra Senhor Confirma a tua palavra Confirma a tua palavra Em nome de Jesus Aquele que começou a boa obra Ele é fiel Ele é fiel pra continuá-la Toca Senhor em nome de Jesus Que possamos estar abertos Pra ti nesses dias Sem reservas Sem reservas Sem reservas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você pode aplaudir ao Senhor Obrigado Pai Tenha bem força Aplauda bem força o Senhor Aplauda bem força o Senhor Glória a Deus Aleluia Muito obrigado irmãos Podemos voltar aos nossos lugares Aleluia Esta temporada que o Senhor tem nos dado Para estar já